Dê preferência aos cursos online. Então, já falei qual a razão disso. Se você for fazer um cursinho preparatório, você faça um curso de preferência online. Se você tem acesso a cursos online, não vá arriscar gastar mais tempo, mais dinheiro, em cursos preparatórios presenciais. Você tem mais chance de ter um professor melhor no curso online do que no curso presencial. Então, dê preferência aos cursos online. Além disso, quando você se matricula num cursinho, muitas vezes você pode até mesmo fazer o seguinte. Você pode pegar um professor que é muito bom, por exemplo, em processo civil, e fazer só o curso dele, num determinado cursinho. E um outro professor que é muito bom em direito do trabalho, ou direito constitucional, e você compra só a disciplina dele num outro cursinho. Você não precisa comprar o combo, o pacote cheio de todas as disciplinas, num único cursinho preparatório. Você pode, efetivamente, se você já estiver em condições de avaliar a qualidade do professor, a qualidade e a matéria que você precisa pro seu concurso, você pode muito bem comprar uma disciplina de um determinado cursinho, outra disciplina de outro cursinho. Por exemplo, pro CACD, você tem alguns cursinhos que dão o conjunto de todas as disciplinas. Mas você tem um professor de história excelente que dá a sua disciplina sozinho. Então as pessoas contratam aquele professor de história para aprender história com ele. Você tem uma outra professora de francês excelente que também dá o seu curso online. Então eu me preparo com o curso de história com um professor particular, e o meu curso de francês com uma outra professora particular, o meu curso de inglês com outro professor particular. E também, dessa forma, o que acontece? Esse professor, ele consegue se adequar ao seu nível de conhecimento. No cursinho você vai ter uma aula geral para todo mundo. Todo mundo. E geralmente essa é a regra. É difícil sair disso. Mas para alguns concursos muito específicos, como o CACD, por exemplo, você tem muita gente se preparando de forma quase que personalizada. Então, dê preferência para os cursos online.